Olá, muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Eu agradeço desde já terem aderido a esta iniciativa e optarem por comemorar o Dia Mundial da Filosofia connosco, discutindo um problema filosófico. Nós nunca tínhamos experimentado uma coisa neste formato, portanto vamos ver como é que isto vai correr. Espero que tenham muita participação. Já estou a ver aqui muitas pessoas conhecidas a fazerem comentários, portanto parece-me que vamos ter alguma adesão. A nossa ideia era celebrarmos este dia discutindo um problema filosófico e tentando convidar os vossos alunos e as vossas turmas, os alunos também e os estudantes que nos estejam agora a ouvir, para discutir este problema connosco. O problema que trouxemos como proposta é um problema que não faz parte do programa específico do décimo nem do décimo primeiro, um problema transversal, um problema de identidade pessoal, e também optamos por este problema precisamente por isso, não sendo específico do programa décimo nem do programa décimo primeiro, dá uma oportunidade aos alunos quer do décimo, quer do décimo primeiro ano de experimentar em discutir este problema e testarem as suas competências argumentativas a partir deste, a pretexto desta discussão, deste problema. Entretanto, nós tínhamos dado um e-mail para o qual nos poderiam ir enviando algumas perguntas e a primeira, e depois tivemos aqui a dar uma organizaçãozinha para tentar dar aqui um seguimento lógico à apresentação. e temos aqui a primeira pergunta, a minha colega Ana está comigo aqui também na apresentação. Ana, queres-me fazer a primeira pergunta que está aí a aparecer no Exa? Sim, sim, a primeira pergunta é A nossa identidade ao longo do tempo deve-se essencialmente à continuidade corporal ou consiste apenas na continuidade psicológica? Ok. Uma coisa que é prudente nós fazermos nestas situações é, antes de começarmos a nossa discussão, para termos a certeza que estamos a discutir o mesmo problema e não problemas diferentes, termos o cuidado de esclarecer em que sentido estamos a usar as palavras. E aqui as palavras-chave são a palavra identidade e a palavra pessoa. São estes dois conceitos que é fundamental nós esclarecermos antes de fazermos a discussão para termos a certeza que estamos todos a discutir o mesmo problema. E eu vou buscar aqui uma definição de pessoa emprestada, aqui é o filósofo John Locke. Há muitas definições de pessoa possível, não é? Nós vamos utilizar esta por uma questão de comodidade, vamos assumir esta definição de pessoa para fazermos a discussão. E dizia assim o Locke, então, Pessoa é um ser inteligente, pensante, dotado de razão e reflexão que pode considerar-se a si mesmo, como si mesmo, a mesma coisa pensante em diversos momentos e lugares. Para nos ajudar a perceber também um bocadinho o que é que o Locke estava aqui a dizer, eu fui buscar o contributo aqui também de um filósofo contemporâneo, um senhor chamado Harry Frankfurt, que basicamente define pessoa como qualquer ser que tenha estados mentais de segunda ordem. E vamos tentar esclarecer o que é isso de estados mentais de segunda ordem como exemplo do nosso dia-a-dia. Acho que já todos tivemos a experiência, por exemplo, de querer muito uma coisa, sei lá, uma fatia de bolo de chocolate, um panique que está ali a sorrir para nós no bar da escola, com aquele cheirinho, mas ao mesmo tempo já é o terceiro panique que comemos hoje e, portanto, seria um disparate, se calhar, comer um quarto panique. Então, apesar de termos um desejo forte de comer aquele panique, podemos dizer que desejávamos não ter esse desejo. Este segundo desejo já não é um desejo acerca do panique, é um desejo acerca dos nossos próprios desejos. E, neste sentido, este segundo desejo é um estado mental de segunda ordem. Porquê? Porque é um estado mental acerca de outro estado mental. É um desejo acerca de um outro desejo. E o Frankfurt, e no fundo era um bocadinho isso que o Locke também estava ali a dizer, está a dizer isto. A pessoa é um ser que é capaz de ter pensamentos desta ordem, isto é, de pensar acerca dos seus pensamentos, de ter desejos acerca dos seus desejos, refletir, de bruçar sobre os seus próprios estados mentais. E é neste sentido que vamos usar, então, aqui a palavra pessoa. Pessoa é um ser que é capaz de pensar acerca dos seus pensamentos, ter crenças acerca dos seus desejos, ter desejos acerca das suas crenças, desejos acerca dos seus desejos. E não vamos especificar aqui que criaturas é que nós achamos que se enquadram nesta categoria. Vamos só assumir que é o que quer que seja pessoa é disto que estamos a falar. Um ser que é capaz de ter pensamentos acerca dos seus pensamentos, ou estados mentais acerca dos seus estados mentais. Outra noção importante aqui é, então, a noção de identidade. E há vários sentidos para a palavra identidade e é importante nós estarmos a utilizar o mesmo sentido da palavra identidade para não haver aqui uma confusão conceptual e estarmos todos a conversar sem nos entendermos verdadeiramente. Então, em que sentido é que nós vamos usar a palavra identidade na discussão deste problema? Importa, desde logo, distinguir estes dois usos, ou estes dois sentidos da palavra identidade, que é a identidade numérica e a identidade qualitativa. Duas coisas são qualitativamente idênticas quando têm as mesmas, quando são muito parecidas, quando são quase indistinguíveis uma da outra. Por exemplo, dois exemplares dos maias são qualitativamente idênticos. Nós olhamos da mesma editora, na mesma edição, nós olhamos para um, olhamos para o outro, têm o mesmo número de páginas, a capa tem as mesmas letras, as mesmas cores, portanto, são qualitativamente idênticos. E dois gêmeos verdadeiros também são qualitativamente idênticos. Muitas vezes até os confundimos. Olhamos para um, olhamos para o outro, não sabemos quem é quem. Já a identidade numérica. Não é a identidade, neste sentido, duas coisas que são idênticas, porque são muito parecidas. É quando, em vez de estarmos a falar de duas coisas diferentes, estamos a falar, afinal, de uma e a mesma coisa. Por exemplo, a Estrela da Manhã, que é o último corpo celeste a deixar de ser visível no horizonte, e a Estrela da Tarde, que é o primeiro corpo visível no horizonte ao final da tarde, são numericamente idênticas, porque, na verdade, descobriu-se, entretanto, que são uma e a mesma coisa. São ambas essas formas, essas referências. A Estrela da Manhã e a Estrela da Tarde referem-se ao planeta Vênus, portanto, é uma e a mesma coisa que está aí a ser referida. O mesmo com Álvaro de Campos e Fernando Pessoa. O Álvaro de Campos é um dos heterónimos do Fernando Pessoa. Quando falamos do Álvaro de Campos, estamos a falar de Fernando Pessoa. E também aqui, por exemplo, as expressões Derek Parfit em 1984 e Derek Parfit em 2012, são duas expressões diferentes, mas referem a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida. Eu escolhi aqui o Derek Parfit, porque é um filósofo que tem um contributo inestimável para a discussão deste problema, como vamos ver já em seguida. Ok. E isto é importante porque no problema da identidade pessoal, o sentido de identidade que nos interessa é a identidade numérica e não a identidade qualitativa. Quando eu quero saber o que é que faz com que uma pessoa seja a mesma ao longo do tempo, eu quero saber o que é que faz com que estas duas formas de nos referirmos, por exemplo, a Derek Parfit, Derek Parfit no ano de 1995, Derek Parfit no ano de 2012, o que é que estas duas formas de nos referirmos referem afinal uma e a mesma pessoa? O que é que faz com que uma pessoa seja a mesma ao longo do tempo? Portanto, essa noção que nos vai interessar aqui é a noção de identidade numérica. Isto é importante porquê? Porque a identidade numérica obedece a uma série de regras, tem uma série de características importantes que têm entrado em cena no debate acerca deste problema. Desde logo, a identidade numérica é uma questão total, ou seja, não admite graus. Eu não posso ser mais ou menos numericamente idêntico, seja a quem for. Ou quando estamos a falar de Derek Parfit em 1995 e Derek Parfit em 2012, ou estamos a falar de uma e da mesma pessoa, e nesse caso é a mesma pessoa, essa identidade é total, ou não estamos a falar da mesma pessoa, são pessoas diferentes, e nesse caso não há identidade numérica, são pessoas diferentes, por muito parecidas que pudessem ser do ponto de vista qualitativo. Portanto, é sempre total, é sempre de um para um, e nunca de um para vários, cada pessoa é idêntica, ou numericamente idêntica, apenas a uma pessoa, e não a mais ninguém. E depois tem estas três características, que estão aqui com umas gatafunhadas lógicas, mas que eu vou tentar resumir isto de forma simples. Ela é reflexiva. O que é isto? O que é que significa dizer? Quando é que uma propriedade é reflexiva? Uma propriedade é reflexiva quando todas as coisas estão nessa relação consigo próprias. Por exemplo, todos os números são divisíveis por si mesmos. Portanto, o ser divisível por si mesmo, o ser divisível por, desculpem, é uma propriedade reflexiva. E aqui, a identidade numérica também é uma propriedade reflexiva, porque toda a gente é numericamente idêntico a si mesmo. O que isto quer dizer aqui, a leitura destas gatafunhadas é esta. seja qual for o x de que estamos a falar, esse x há de ser numericamente idêntico a si próprio. Depois, esta identidade numérica é também simétrica. O que é uma relação simétrica? Uma relação é simétrica quando, sempre que uma coisa está nessa relação com a outra, essa outra também está nessa relação com a primeira. Um exemplo para tornar isto mais concreto. Ser irmão de, é uma relação simétrica, porque eu não posso ser irmão de ninguém sem que essa pessoa seja, ao mesmo tempo, minha irmã, ok? Ser irmão de, é uma relação simétrica, porque vai nos dois sentidos. Ao contrário, por exemplo, de ser filho de, ou ser pai de, não é simétrico, porque o ser filho de meu pai não faz com que o meu pai seja meu filho. Essa relação de ser pai de, não é simétrica, mas ser irmão de, é simétrico. identidade numérica também é simétrica, seja qual for o x e seja qual for o y de que estamos a falar, se o x é igual a y, então o y também será igual ao x. Se o Derek Parfit em 1995 é igual ao Derek Parfit em 2012, então o Derek Parfit em 2012 é numericamente idêntico ao Derek Parfit em 1995. E por último, essa relação de identidade numérica é também transitiva. O que é que isto quer dizer? Seja qual for o x de que estamos a falar, seja qual for o y de que estamos a falar e seja qual for o z de que estamos a falar, se o y é, desculpem, se o x é igual ao y e o y é igual ao z, então o x também será igual ao z. Um exemplo de uma relação que é transitiva ser maior do que. Se o Pedro é maior do que a Inês e a Inês é maior do que a Maria, então o Pedro é maior do que a Maria. E aqui acontece o mesmo, com a identidade numérica. Se uma coisa é numericamente idêntica a uma segunda e essa segunda é numericamente idêntica a uma terceira, então a primeira é numericamente idêntica à terceira. Se o Parfit em 95 é igual ao Parfit em 2012 e o Parfit em 2012 é igual ao Parfit em 2016, então o Parfit 95 é igual ao Parfit de 2016. Ok? Não sei se, entretanto, surgiu aqui alguma dúvida a propósito do que foi apresentado até aqui. Não, Luís, para já não temos mais questões. Pode descartar. Pronto. Assim temos os termos já definidos e podemos então fazer, apresentar aqui uma formulação do problema que nos vai ocupar e eu pus aqui o próprio Derek Parfit a dar a voz a essa expressão do problema. Ele diz assim, as questões sobre a nossa identidade numérica assumem todas a seguinte forma. Temos dois modos de referir uma pessoa e perguntamos se esses são dois modos de referir a mesma pessoa. Nas questões mais importantes deste género, os dois modos de referir uma pessoa captam essa pessoa em momentos diferentes. São questões sobre a identidade ao longo do tempo. Para responder estas questões temos de conhecer um critério de identidade pessoal, a relação entre uma pessoa num momento e uma pessoa noutro momento que faz delas uma e a mesma pessoa. Ou seja, no fundo estamos a perguntar quais são as nossas condições de persistência. O que é que faz com que eu continue a existir em diferentes momentos do tempo sendo a mesma pessoa. É esse o problema que nos vai ocupar aqui. Eu tenho aqui uma palhaçada. Enfim, outra forma de fazermos a pergunta é esta. o que é que faz com que este tipo cabeludo que está aqui nesta fotografia e o careca que vocês vêm aqui a fazer esta apresentação sejam uma e a mesma pessoa. Vocês podem fazer isto agora em relação às vossas vidas. Você tem a fotografia do primeiro dia de aulas na primeira classe, no primeiro ano. Tinham vocês seis anos. O que é que faz com que aquela pessoa que foi fotografada naquele dia e vocês hoje no secundário sejam uma e a mesma pessoa. É disso que vamos à procura. Vamos tentar pensar desta forma. Sendo x uma pessoa humana que existe num determinado momento. Digamos, ter um y que existe num dado momento posterior, digamos t2. Necessariamente o x vai ser igual ao y se e só se e o desafio agora é tentarmos encontrar algo para pôr no lugar dos pontinhos de interrogação. Ok? Não sei, e nas vossas escolas têm aí alguma alguma sugestão? Aí os vossos alunos querem lançar algum alguma proposta? Luís, tem aqui alguns alunos a dizer que se poderá ser o ADN. Ok, o ADN. O ADN. O nosso ADN. Deixa eu ver. Porque o ADN seria uma coisa à partida única que nos acompanha ao longo de toda a nossa existência. Portanto, não pode haver uma mudança no nosso ADN sem haver uma mudança na pessoa que nós somos. É uma proposta, parece-me uma boa sugestão, mas enfrenta aí alguns problemas. E um problema que surge é o seguinte, é o caso que falávamos há pouco, por exemplo, dos gêmeos verdadeiros, os gêmeos monozigóticos, que têm o mesmo ADN, mas não são numericamente idênticos, não são uma e a mesma pessoa, embora tenham o mesmo ADN. portanto, se é possível haver duas pessoas com o mesmo ADN que não são numericamente idênticas, então o ADN não é um bom critério para a nossa identidade pessoal. Mas boa, boa, boa tentativa. Entretanto, eu tinha aqui também no e-mail alguém que perguntava qual é a relevância deste problema, qual é a motivação para discutirmos este problema e é uma pergunta interessante, aliás, em todos os problemas filosóficos do programa de filosofia, um dos objetivos é o aluno formular o problema, explicitar o problema e mostrar a relevância filosófica do problema, portanto, é uma pergunta que importa também responder. Eu vou partilhá-la aqui no ecrã, deixem-me ver se eu consigo fazer isso, qual é a relevância deste problema, ok, e deixem-me dizer algumas questões sobre isto. Qual é a relevância deste problema, a importância das nossas condições de persistência e há várias motivações para esta discussão, uma delas é a questão da responsabilidade moral, por exemplo. Vamos imaginar que alguém cometeu um crime na sua infância, mas só foi descoberto quando era adulto. É importante tentarmos perceber se prender aquele adulto se justifica porque estamos a prender a mesma pessoa que cometeu o crime. Essa é uma das motivações. ou alguém cometeu um crime, entretanto teve uma amnésia irreversível, não se lembra de ter cometido crime nenhum. E será que prender esta pessoa se justifica? Será que eu estou a prender de facto a pessoa que cometeu o crime? Ou a questão de haver aqui a pergunta de serveira? Eu já vou partilhar convosco a cómica. Entretanto, Luís, desculpa interromper, também já temos aqui algumas questões, depois de terminar-se essa ideia, se calhar temos aqui algumas questões que parecem bastante pertinentes. Deixa-me só terminar aqui a propósito da relevância do problema. Isto pode ser importante também porque saber, por exemplo, quando começa a existir a pessoa que nós somos pode ser importante para as questões da interrupção voluntária da gravidez, por exemplo. Quando é que começa a existir a pessoa? Isto pode ser importante para sabermos se até aqui a pessoa ainda não existe, não estou a matar uma pessoa. Se considerarmos que é errado matar pessoas, essa pode ser uma questão importante para a questão da interrupção da moralidade do aborto. E também em termos de persistência, a nossa persistência ao longo tempo, será que, por exemplo, estando nós em morte cerebral irreversível, mas o nosso organismo estando ainda vivo, será que é legítimo desligar esse organismo das máquinas, será que a nossa pessoa pode sobreviver ao nosso organismo ou será que o nosso organismo pode sobreviver à nossa pessoa? Isto são algumas das motivações que podem surgir para este problema. E quando eu digo a nossa pessoa sobreviver ao nosso organismo, não estou a falar necessariamente de uma abordagem transcendente da imortalidade da alma, estou a falar, por exemplo, da questão do mind uploading, será que nós podemos transferir a nossa mente, a nossa pessoa para uma máquina e assim sobreviver à degradação dos nossos decínios orgânicos? Para respondermos a esta pergunta precisamos saber o que é que faz com que a nossa pessoa continue a existir no tempo e portanto precisamos nos debruçar sobre este problema da identidade pessoal. Então, temos aqui uma pergunta do décimo E de Arcos de Valdeveres. O que aconteceria se o nosso corpo fosse destruído e transplantar para outro corpo? Ok. Uma boa questão, uma boa questão e diferentes teorias terão, como vocês já devem estar, pelo menos quem está no décimo primeiro já deve estar habituado a isso, deve estar habituado a ver que na filosofia há diferentes respostas possíveis para as mesmas perguntas, não é? E portanto, diferentes filósofos dariam respostas diferentes a esta pergunta. Algumas pessoas acham que nós sobreviveríamos a esse processo, outras pessoas acham que nós não sobreviveríamos a esse processo. Isso era uma forma de criar uma nova pessoa, mas não uma forma de manter a mesma pessoa na existência. e o nome que damos à perspetiva que diz que nós não sobreviveríamos a esse processo é animalismo. Para os animalistas nós somos essencialmente um animal humano. É isso que nós somos. O nosso organismo é o animal que nós somos e para o animalista as nossas condições de persistência identificam-se com as condições de persistência do nosso organismo. A nossa pessoa existirá enquanto o nosso organismo funcionar de forma integrada. Portanto, se nos arrancarem a cabeça o nosso organismo deixa de funcionar de forma integrada e por isso nós deixaríamos de existir. Outras pessoas vão defender que, como apareceu aqui na questão da Sameiro, outras pessoas vão defender que o que importa é que haja de alguma forma algum tipo de continuidade psicológica e, portanto, se as nossas memórias acompanhassem o nosso cérebro isso podia ser uma forma da nossa pessoa continuar a existir mas num corpo diferente. E depois também há a perspectiva da mente integrada que diz nós somos, sobretudo, uma mente integrada em certos tecidos do nosso cérebro e, portanto, a nossa mente acompanharia esses tecidos cerebrais. Ok. São aqui, pelo menos, três abordagens possíveis para responder a esta pergunta do décimo é de Arcos de Valdevez. Deixa-me ver aqui o que é que nós temos mais na... Temos aqui, não sei se temos aqui, só apareceu agora da Arcos de Valdevez também. A ser assim, ser pessoas resume-se a um mero computador? Diz o... Diz a Rosa Cerqueira aqui da Arcos de Valdevez. Ah, ok. O Rubem do décimo primeiro Arco. O Rubem, uma vez mais, isto vai depender do critério que adotarmos para a identidade pessoal. Quem defender o critério da continuidade psicológica poderá estar com... Poderá, eu digo poderá porque há aqui muitas salvaguardas, mas poderá, eventualmente, vir a defender que sim, que podemos continuar a ser pessoas, já não pessoas humanas, mas poderemos continuar a ser a mesma pessoa, mas, digamos assim, instaladas num computador, desde que as nossas memórias transitassem para a máquina. Há uma série interessante na Netflix que é o Black Mirror. Não sei se conhecem essa série, mas um dos episódios da série baseia-se num caso verídico porque houve uma equipa de informáticos que perdeu um dos seus colegas de trabalho, com quem tinha uma relação bastante próxima de amizade e estavam todos muito tristes, todos cada um a fazer o luto à sua maneira e, entretanto, alguém se lembrou de fazer o quê? Pegar no algoritmo que recolhesse todos os padrões de conversação nas redes, nas mensagens do telemóvel, Facebook, Instagram, todo o padrão de conversação e vocês percebem do que é que estamos a falar porque quando estão a digitar uma mensagem no telemóvel, o telemóvel dá logo uma série de sugestões de como poderão completar essas mensagens baseado em quê? Nas vossas mensagens anteriores. Portanto, ele dá uma possibilidade de continuação da escrita a partir da primeira palavra que nós escrevemos. Ele conhece os nossos padrões de conversação e tenta adivinhar o que é que nós queremos dizer naquela mensagem. E essa equipa o que fez foi pegar nesses padrões de conversação do colega falecido e criar um bot que simulasse os padrões de conversação do colega. Portanto, era um software, eles digitavam mensagens e o software respondia de acordo com os padrões de conversação do colega. Eles terminaram rapidamente a experiência porque foi traumático para eles, eles começaram a sentir que aquilo era muito perto do que, claro que não era o colega, não foi uma forma de o trazer de volta, mas ficavam comovidos porque de facto o software simulava tão bem a conversa do colega que eles ficaram comovidos e afetados por isso e acabaram com a experiência. E a série pegou nessa ideia e disse e se no futuro nós pudéssemos fazer isso? Que é, temos o registro de todas as conversas da pessoa no telemóvel e no computador e nos e-mails em todos os contextos e mais alguns e criássemos um robô com a mesma aparência da pessoa com este software lá dentro uma forma de imitar todos os comportamentos da pessoa já não apenas as respostas verbais mas também se tivéssemos vídeos da pessoa tentar recriar as respostas não verbais será que isto era uma forma de manter a pessoa viva ou não? Pronto, o episódio uma série é sempre não acaba bem mas pronto não vou dar spoiler vou ficar por aqui mas parte um bocadinho desta ideia será que era possível nós de facto transferirmos a nossa mente para um computador e continuarmos a existir a mesma pessoa mas fora do nosso corpo e alguns teóricos acham que sim porque acham que a única coisa que é importante para a persistência da nossa pessoa é continuidade psicológica outros acham que não acham que a continuidade psicológica pode ser importante mas não é a única coisa importante aquilo que causa essa continuidade também deve ser a mesma substância o mesmo cérebro pensante e para esses já não é possível transferirmos a nossa pessoa para o computador o computador seria quanto muito uma simulação da nossa pessoa mas não a nossa pessoa mesmo que pudéssemos assumir que é possível o software ter autoconsciência seria uma pessoa diferente e não a mesma pessoa vai sempre depender das teorias e das diferentes respostas possíveis para o problema Luís temos aqui mais uma questão não sei se posso colocar agora aqui do Guilherme Frazão desse em primeiro lado a Escola Arcos de Valvês que questiona então o seguinte e a imponderabilidade do ser humano onde ficamos enquanto humanidade? Vou precisar de esclarecimento Guilherme se puderes envia uma reformulação da tua pergunta e as dificuldades em percebê-la ok? entretanto eu vou tentar falar aqui de outras questões engraçadas vou já buscar aqui a pergunta a proposta do Nuno Fadigas que é manter-se comigo e o Guilherme vai tentar reformular isto para eu tentar ver exatamente onde é que tu queres chegar com a tua pergunta Sim, o nome diz aqui se podem ser os folículos capilares ou o lugar onde fica assediado ou ficava assediado à raiz dos cabelos do cabelo pronto está aqui uma porque eu disse o que é que faz com que o cabeludo da fotografia e o careca sejam uma e a mesma pessoa se fossem os folículos capilares então uma vez que eu perdi uma quantidade considerável de folículos capilares isso significa que eu não seria aquele jovem que vimos na fotografia e eu acho que a intuição que todos nós temos aqui é que eu sou aquele jovem eu lembro-me do dia em que aquela fotografia foi tirada se aquele jovem tiver feito alguma asneira eu sinto problemas de consciência pelos disparates que aquele jovem fez e portanto de alguma forma isso só se justificaria se eu e aquele jovem fôssemos uma e a mesma pessoa eu acho que temos essa intuição forte que esta hipótese de serem os folículos capilares a sede da nossa identidade pessoal fica um bocadinho afastada ok mas eu percebi que o Nuno estava aqui a meter-se comigo ok o Guilherme ainda não tem outra outra reformulação deixa-me fazer o seguinte vou apresentar então aqui as duas principais teorias em confronto portanto uma outra pergunta seria esta quais são as principais perspectivas em confronto em relação a este problema e aqui temos um mapa digamos assim das principais das duas grandes perspectivas perspectivas agora não leva a ser ok eu vou pôr esta no ecrã e é isto então o mapa de posições é este há pessoas que defendem o critério da continuidade de espaço e temporal para estas pessoas a nossa persistência ao longo do tempo depende apenas de certos fatores físicos portanto nenhum tipo de continuidade psicológica é relevante para a nossa persistência ao longo do tempo um exemplo de uma teoria que se enquadra neste lado é o animalismo nós somos um animal humano e portanto as nossas condições de persistência estão coladas às condições de persistência do nosso organismo ok aquilo que faz com que eu seja a mesma pessoa que era na fotografia é o facto de estarmos a falar do mesmo organismo vivo ainda que as moléculas do meu corpo não sejam exatamente as mesmas ainda que as células no meu corpo não sejam exatamente as mesmas ainda assim o organismo é o mesmo essa evolução do organismo foi-se dando mas estamos a falar do mesmo organismo mesmo que eu viesse a sofrer uma amnésia estas pessoas diriam ok mas continua a ser a mesma pessoa foi aquela pessoa que sofreu uma amnésia irreversível continua a ser a mesma pessoa para os defensores da perspectiva da continuidade psicológica algum tipo de relação psicológica será uma condição necessária ou suficiente ou simultaneamente necessária e suficiente para a nossa persistência ao longo do tempo o filósofo do que nos falava no início desta apresentação o Derek Parfit defende uma teoria que aposta na continuidade psicológica como algo que é importante para a nossa persistência ao longo do tempo e neste sentido o Parfit está a fazer eco embora com muitas nuances de uma das primeiras respostas a este problema que é a resposta do John Locke o John Locke também defendia que a continuidade psicológica era importante e o John Locke tem um caso engraçado para motivar essa perspectiva da continuidade psicológica que é o caso do sapateiro e do príncipe a história do sapateiro e do príncipe em que consiste esta história o John Locke convida-nos a imaginarmos o seguinte cenário vamos imaginar um príncipe que toda a vida que pelo menos acordou um dia e decidiu que gostava de ser um sapateiro depois vamos tentar perceber qual era a verdadeira motivação do príncipe mas a ideia básica é esta um príncipe que um dia decidiu que queria ser um sapateiro e temos um sapateiro e assim que farto de trabalhar na sapataria estava ansioso por se tornar um príncipe e pela oportunidade de um dia vir a tornar-se um príncipe um cientista louco do futuro foi ao passado e o príncipe mal soube da existência do cientista na sua linha temporal aproximou-se dele e disse olha será que tu podes tornar aqui o meu projeto e me tornar um sapateiro real eu pago o que tu quiseres o cientista viu aí uma boa oportunidade de ganhar dinheiro e disse sim senhor príncipe eu vou tornar o teu projeto real da seguinte maneira neste momento as tuas memórias e tudo aquilo que tu és para mim está alojado no teu cérebro são as configurações do teu cérebro que fazem com que tu te lembres da vida que tiveste até hoje com que tu tenhas o desejo de ser um sapateiro e por isso o que é que eu vou fazer eu vou usar este meu aparelho que é um brain scanner que vai vou pôr na tua cabeça e este aparelho vai conseguir fazer um um scanner completo do teu cérebro cada neurónio cada sinapse cada ligação que age entre os teus neurónios vou guardar essa informação e vou fazer o mesmo com o sapateiro ali da esquina armazena essa informação e depois vou pegar um outro dispositivo que eu tenho que é o brain configurator que o que faz é alterar o cérebro da pessoa e o que eu vou fazer é transformar o cérebro do sapateiro para ele ficar com a configuração do teu cérebro e transformar o cérebro do teu corpo do corpo do príncipe para ele ficar exatamente com a configuração do cérebro do sapateiro e o príncipe ótimo excelente ideia vamos a isso acaba-se o processo e de repente o príncipe dá por si na sapataria lá cheio de sapatos à volta de peles de cola para sapatos e mais de coisas assim e os materiais da sapataria e o sapateiro dá por si a acordar nos lençóis de setim nos aposentos reais no quarto do príncipe ok a intuição que o Locke quer despertar aqui é exatamente esta o príncipe está na oficina de sapataria e o sapateiro está neste momento no corpo do príncipe no palácio real e o Locke ainda vai levar isto mais longe e vai dizer assim vamos imaginar agora que a verdadeira motivação do príncipe para esta troca digamos assim era precisamente o facto do príncipe ter cometido um crime e sabia que já estava mais cedo ou mais tarde a ser descoberto e o príncipe ponderou ok se eu fizer a troca pode ser uma boa forma de escapar à justiça e eis que entram os soldados pelo palácio real entram pelos aposentos do príncipe agarram o corpo do príncipe e dizem nós já descobrimos o crime que tu cometer portanto vamos te levar preso e nisto está lá o sapateiro mas é um crime eu não fiz nada eu ainda ontem estava na oficina a fazer sapatos o que é que vocês querem dizer com isto e o príncipe no corpo do sapateiro a rir-se e a dizer escapei escapei à justiça este plano foi perfeito afinal foi mesmo uma boa ideia de trocar de corpo o Locke diz ok se a nossa intuição é está aqui a ser cometida uma tremenda injustiça estamos a condenar um inocente porque de facto quem está no corpo do príncipe neste momento é o sapateiro e quem está no corpo do sapateiro é o príncipe então a nossa intuição é de que a continuidade psicológica é importante para a nossa persistência ao longo do tempo ok? ok Luís antes de passarmos então para o próximo caso temos aqui mais entretanto o Guilherme já reformulou a questão dele mas vamos com aqui alguma ordem aqui a turma que se iniciou do Colégio Novo da Maia não esta turma ou outra aqui ao lado pergunto então se uma pessoa com Alzheimer deixa de ser quem era? ok de acordo com este critério da continuidade psicológica essa seria uma uma consequência desta sim seria uma consequência desta teoria portanto poderíamos dizer que se eu tivesse cometido um crime e entretanto tenho um processo de perda gradual de memória até que chega um ponto em que eu já não tenho memórias nenhumas de ser aquela pessoa que cometeu o crime portanto Alzheimer é uma doença degenerativa portanto é gradual mas vamos imaginar que já chegou a um ponto em que eu já não tenho memórias daquele tempo normalmente as memórias há memórias mais antigas que as pessoas com Alzheimer ainda retêm lembram-se dos seus tempos de criança às vezes até confundem os filhos com os pais mas vamos imaginar que chega um ponto em que eu não tenho nenhuma memória de ter sido aquela pessoa que cometeu o crime poderá ser uma pergunta legítima então até que ponto é que faz sentido eu prender esta pessoa que está neste momento com Alzheimer que não se lembra de ter cometido aquele crime por um crime que ela cometeu há não sei quantos anos atrás e que não tem ideia de ter cometido e provavelmente não vai cometer mas nós podemos sempre dizer assim sim mas podemos prender a pessoa na mesma porque se tem uma predisposição para o crime podemos prender a pessoa como forma de proteger a sociedade de possíveis crimes futuros sim mas vamos imaginar que o Alzheimer faz com que a pessoa já não tenha as mesmas motivações que tinha naquela altura portanto não tem qualquer predisposição para o crime neste momento será que temos alguma justificação ainda assim para prender a pessoa acho que é uma pergunta legítima não sei se a ideia era ver isso como uma crítica ao critério da continuidade psicológica mas eu acho que os defensores do critério poderiam escapar aceitando ok sim é uma consequência da nossa teoria não sei até que ponto é que seria uma consequência implausível da teoria ou não ok ok Luís obrigada o Guilherme Frazão então formulou a pergunta dele e coloca a questão então gostava de perceber onde fica tudo aquilo que verdadeiramente nos torna humanos e não conseguimos guardar na memória do computador o imponderável o imprevisível aquilo que realmente nos torna únicos ok ok Guilherme aquilo que nos está aqui a querer parecer agora nesta segunda formulação é que para ti alguns aspectos da nossa vida humana estão inerentemente ligados ao nosso corpo humano e portanto nós não sobreviveríamos digamos assim a nossa pessoa não sobreviveria a essa descorporalização acho que é isso que me está aqui a querer parecer porque há coisas que o software se calhar não ia conseguir captar porque o software não tem sei lá hormonas não tem um sangue o coração a bombear sangue para as várias partes do seu corpo a acelerar quando estamos nervosos e portanto são esses acho que é um bocadinho esse o imponderável que se calhar tu achas que iria sempre escapar alguma coisa e o programa de computadores não seria capaz de captar isso tudo então nesse caso eu diria que para ti mesmo que alguma continuidade psicológica seja importante não percebo aqui se descartas toda a importância da continuidade psicológica ou não mas parece-me que ainda que possas até aceitar que alguma continuidade psicológica possa ser importante ela não é seguramente o único fator importante porque porque estes aspectos este imponderável este imprevisível que tu estás aqui a referir pelo menos a leitura que eu faço do que estás a dizer é algo que está ligado à nossa existência enquanto organismos vivos e portanto aspectos que o computador não conseguiria simular e aí podes dizer ok então não é a única coisa por exemplo podes dizer que ainda que a continuidade psicológica seja importante é importante que a causa dessa continuidade psicológica seja o mesmo organismo vivo porque se mudarmos totalmente o organismo se alterarmos completamente as regras do jogo então há uma alteração na pessoa que somos isso é uma perspectiva perfeitamente defensável sim senhor sim temos aqui mais uma questão do Eduardo décimo F da Escola da Arcos de Valdevez que pergunta se ficarmos num estado vegetativo persistente e o nosso cérebro deixar de gerar consciência nós deixamos de existir perdemos a identidade pessoal ok como vimos por exemplo o animalista que diz que nós somos um organismo humano um animal humano penso que diria não as nossas condições de persistência coincidem com as condições de persistência do nosso organismo e portanto enquanto o nosso organismo persistir funcionar de uma forma integrada a pessoa que nós somos continua a existir de uma forma integrada o defensor do critério da identidade da continuidade psicológica poderá dizer que não a pessoa já deixou de existir embora o corpo ainda continue a funcionar mas se a pessoa está nos estados vegetativos já não tem estados mentais deixou de existir a pessoa mas é uma boa pergunta Eduardo sim senhor Luís temos aqui uma questão engraçada aqui da Isilda se não será essa estratégia de defesa do Ricardo Salgado estou a ver sim ok uma amnésia pois porque ele lembra sim sim pode ser pode ser Isilda o Ricardo Salgado pode estar a tentar pegar no critério da continuidade psicológica para dizer não há uma ruptura completa entre a pessoa que cometeu aqueles crimes e a pessoa que eu sou hoje eu não me lembro de nada daquilo não há qualquer tipo de continuidade psicológica entre a pessoa que eu sou hoje e aquela pessoa portanto são pessoas diferentes aquela pessoa já não existe já não há ninguém para ser preso deixem-me em paz acho que pode ser essa estratégia eu estou a simplificar um bocadinho esta questão da continuidade psicológica estou a falar em termos muito genéricos muito intuitivos mas é um conceito muito técnico o que é isto da continuidade psicológica há uma relação importante que é a relação de conexão psicológica o que é uma relação de conexão psicológica é por exemplo eu lembrar-me de algo que aconteceu ontem se eu me lembro de ontem ter desejado comer um panique no bar da escola isto é uma conexão psicológica que eu tenho com a pessoa que eu era ontem porque lembro-me hoje de um desejo que tive ontem mas a conexão ou a conectividade psicológica admite graus eu posso ter mais ou menos conexões psicológicas com a pessoa e como nós vimos a identidade numérica não admite graus a conexão psicológica não é um bom critério para a identidade pessoal conectividade psicológica agora vamos imaginar entre a pessoa que eu era ontem e a pessoa que eu sou hoje existem X relações de conectividade psicológica o que significa e os teóricos introduzem aqui uma noção que é conectividade psicológica forte o que é conectividade psicológica forte existe conectividade psicológica forte entre uma pessoa num determinado momento e essa pessoa num momento posterior quando entre essas duas formas de nos referirmos a essa pessoa existem pelo menos metade das conexões psicológicas que nós temos diariamente de um dia para o outro e o que os defensores do critério da continuidade psicológica vão dizer é ok ainda que eu não tenha hoje memórias por exemplo dos meus três anos não tenho mas eu sou a pessoa que era quando tinha três anos sou porquê? porque existe uma cadeia um encadeamento de relações de conectividade psicológica que vão desde a criança com três anos à criança com quatro à criança com cinco e assim sucessivamente até ao cota de quarenta anos que eu sou hoje e esse encadeamento é o que faz com que haja continuidade psicológica entre a criança de três anos e o cota de quarenta a continuidade psicológica é isto é uma cadeia justaposta de conexões psicológicas fortes esse encadeamento é o que chamamos continuidade psicológica e portanto uma estratégia aqui de defesa do Ricardo Salgado seria não há continuidade psicológica é difícil porque para isso ele teria que dizer que não há um encadeamento de conexões psicológicas ok não se lembrava da mulher nem dos filhos nem de portanto seria uma estratégia difícil de provar mas era uma hipótese ok eu não sei se temos muito mais tempo temos cinco minutinhos cinco dez minutinhos não sei se vamos apresentar mais um caso para já não temos mais questões então eu vou apresentar mais um caso os críticos do critério da continuidade psicológica testam essa teoria com aquilo que foi chamado o problema da duplicação um dos críticos é o Bernard Williams e Bernard Williams usa como exemplo o Guy Fawkes o tipo que tentou explodir o parlamento britânico mas vamos imaginar que o cientista viajava no tempo e antes de matarem o Guy Fawkes usava o seu brain scanner para mapear todos os estados cerebrais do Guy Fawkes e depois vinha voltava para o presente e vinha chegava a Portugal pegava no meu corpo e usava o configurador mental para que eu ficasse com a mentalidade das memórias do Guy Fawkes eu ia acordar no século XXI a estranhar tudo o que vi à minha volta nunca tinha visto nada disto ia-me lembrar de estar prestes a ser cumprida a minha sentença de morte e alguém ia explicar não, não tu foste trazido de volta por um cientista que trouxe todas as tuas memórias para o corpo deste tipo e o critério da continuidade psicológica diria o Luís deixou de existir e o Guy Fawkes voltou a existir mas agora vamos imaginar que o cientista fazia isto uma segunda vez e ia ali até à Maia pegava no corpo da minha colega Ana da Gama e fazia o mesmo pegava no configurador mental e transformava a Ana no Guy Fawkes ora a Ana seria numericamente de acordo com o critério da continuidade psicológica a Ana seria numericamente idêntica ao Guy Fawkes e eu seria numericamente idêntico ao Guy Fawkes e pela transitividade da identidade numérica então eu seria numericamente idêntico à Ana o que não faz sentido porque eu estou nos Carvalhos a Ana está na Maia portanto somos pessoas distintas e o critério da continuidade psicológica teria como implicação que nós afinal somos uma e a mesma pessoa porque se a Ana é o Guy Fawkes e eu sou o Guy Fawkes então eu e a Ana teríamos de ser uma e a mesma pessoa e olhamos e dizemos não são duas pessoas diferentes uma está nos Carvalhos e a outra está na Maia estão a ocupar espaços diferentes portanto este este era um problema para a teoria da continuidade psicológica que os defensores da teoria da continuidade psicológica desmontam habilmente com os casos do cérebro dividido é o que faz o Derek Parfit diz ok isso é um problema de facto o caso da duplicação é um problema sério para a nossa teoria mas reparem diz o Derek Parfit ele não é um problema exclusivo para a nossa teoria porquê? porque também pode também se aplica aos defensores do critério da continuidade de espaço e temporal e o que é que o Parfit faz? vai dizer assim vamos imaginar o seguinte problema vamos imaginar que eu tinha um problema no cérebro um tumor no cérebro no meu hemisfério direito e estávamos no futuro e o que é que faziam os médicos do futuro? desculpem eu disse no hemisfério direito não o problema está no meu lado direito todo então os cientistas para me salvar a vida cortavam-me ao meio separavam-me e como era no futuro a ciência estava muito avançada eles davam-me uma prótese prótese do braço direito do pulmão direito da perna direita todos os órgãos que estavam do lado direito eram substituídos por próteses não precisavam de uma prótese do hemisfério direito porque o nosso cérebro continuaria a funcionar isto é ficcional mas a verdade é que há pessoas que sobrevivem a acidentes cerebrais severos e mesmo às vezes com metade do cérebro porque o cérebro tem alguma flexibilidade e é capaz muitas vezes de assumir em zonas funções que tipicamente estavam situadas noutras regiões do cérebro vamos assumir que eu sobrevivia ao processo foi uma forma de me salvar a vida digamos assim o parfeito diz ok qual é o problema então vamos imaginar que eu tinha o problema não apenas num dos meus hemisférios o meu corpo estava bom mas tinha os dois hemisférios cerebrais afetados e eles decidem assim ok mas podemos fazer radioterapia e tentar eliminar o tumor que está no cérebro mas esse procedimento tinha apenas uma probabilidade baixa de sucesso então o que é que eles decidem fazer dividir-me ao meio e fazer radioterapia quer ao hemisfério direito quer ao hemisfério esquerdo duplicando assim as minhas probabilidades de sobrevivência e depois dão-me próteses do resto do corpo contra todas as probabilidades os dois hemisférios sobrevivem a radioterapia funciona e neste momento o meu cérebro está dividido em dois corpos diferentes que tem alguma continuidade de espaço temporal comigo o que é que aconteceu aqui eu fui para qual dos dois corpos estou um bocadinho nos dois não estou em nenhum o que é que aconteceu aqui e o Parfit vai dizer ok aquele problema da duplicação que acontecia com o critério da continuidade psicológica acontece também aqui o critério da continuidade de espaço temporal portanto qualquer teoria da identidade pessoal tem de ter sempre uma cláusula digamos assim que diz e não pode haver ramificações não pode haver duplicações e assim é como se ele dissesse neste ponto as nossas teorias estão empatadas portanto o que vai resolver o que vai desempatar tem de ser outro critério qualquer ok sim Luís estamos aqui não sei se ainda dá tempo para mais duas temos aqui mais quatro questões aqui englobava duas duas numa só não sei se ainda temos tempo o que podemos fazer o que podemos fazer é essas questões seguirem para o e-mail que foi disponibilizado e depois tentarmos ir dando resposta via e-mail porque o espaço onde eu estou neste momento na escola vai ser ocupado e eu vou ter aulas a seguir e portanto eu não tenho mesmo mais disponibilidade para continuar a conversa convosco agradeço mais uma vez a todos terem celebrado assim o dia mundial da filosofia connosco agradeço a vossa participação sem ela isto teria sido uma seca portanto obrigado pelas vossas perguntas pelos vossos comentários e espero ter oportunidade de fazer isto mais vezes para conferirmos partilhar as nossas discussões filosóficas e pormos os alunos do país todo a discutir o mesmo problema ao mesmo tempo Obrigada a todos também terminamos então por aqui estas questões que ficam por responder então quem quiser pode enviar para o e-mail e serão respondidas a posterior e muito obrigada a todos foi de facto um momento único Ok não sei se o e-mail está a aparecer aí como pensaste com isto muito obrigado a todos até uma próxima Deus e obrigada Tchau Tchau Tchau